A acumulação de cargos públicos é proibida pela Constituição. Essa é a regra geral, mas existem exceções, como o exercício de dois cargos de profissional de saúde ou de professor na rede pública. A outra permissão é de acumular um cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica. É o caso dos professores de medicina das instituições federais ou estaduais que trabalham como médicos nos hospitais universitários. Em todas essas situações, é necessário haver compatibilidade de horários. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia a possibilidade de acumulação de cargos. A PEC permite que o servidor público da área administrativa também possa exercer um cargo de professor. O relator considera positivo abrir mais essa exceção. O servidor público tem uma bagagem de conhecimento muito grande. não só pela sua experiência da prática, do dia a dia, como também a própria experiência adquirida ao longo dos anos para poder passar no concurso e se dedicar na administração pública. A gente acredita que esse servidor, dentro da sala de aula, é um ganho para a administração pública que vai estar ali tendo uma vivência prática, uma experiência do dia a dia, como também suprindo o quadro hoje deficitário de professores, muitas vezes, para estarem emprestando o seu conhecimento de algumas matérias. O representante dos professores da Universidade de Brasília considera que a proposta não atinge a finalidade pedagógica, pelo menos no caso do ensino superior. Nós defendemos que o professor de educação superior tenha dedicação exclusiva para fazer ensino, pesquisa, extensão. Ou seja, o trabalho do professor nas universidades não é só dar aulas. Essa é uma função fundamental, importante. Mas nós precisamos da pesquisa e da extensão também. Então, essas duas preocupações, a dedicação exclusiva e a questão de você estar dando uma aula numa área que você não tem domínio aprofundado, conhecimento acadêmico adequado.